Então existem milhões de motivos para invadir o Brasil e bilhões de motivos para tomar o Brasil, se a gente for ver da parte católica. Livro Três Dias de Escuridão As profecias estão se cumprindo. Os três dias de escuridão estão muito próximos agora. O livro Três Dias de Escuridão traz as profecias e mostra como se preparar para o fim. Adquira o livro Três Dias de Escuridão na lojinha da paróquia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Prepare-se. Você sabe que o Brasil tem todos os motivos do mundo para ser tomado. O Brasil tem todos os motivos para todos os poderosos do mundo quererem. Desde as riquezas do Brasil. Você sabe que, por exemplo, o Brasil tem a maior reserva de grafeno do mundo. Imensamente maior do que no mundo inteiro. E está sendo muito usada para tudo. Inclusive hoje mesmo eu vi uma matéria falando de telha que vai ser telha solar. Que agora a moda está a energia solar. E nós temos para economizar energia. Então nós temos aí agora também a telha a grafeno. Com duas telhas dessas, solares, que funcionam com grafeno. A base de grafeno. Você consegue, com duas delas, você consegue manter metade da despesa da sua casa. Metade do consumo da energia da sua casa. Então você vê como o grafeno é um material poderoso. É um material, assim, para nós ainda muito desconhecido. Mas parece que muita gente conhece. E estão lançando e vão lançar cada vez coisas aí boas e também ruins. Tudo na base do grafeno. Então existem milhões de motivos para se invadir o Brasil. E se tomar o Brasil economicamente falando. E bilhões de motivos para tomar o Brasil. Se a gente for ver da parte católica. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo. Tem sim muita gente na igreja falsa que não abre os olhos. Mas que ao abrir vai sair. Já estão saindo e vão continuar saindo. Justamente porque são católicos. E basta aí um católico rezando. Justamente contra o demônio para estragar os planos dele. Aliás, eu li uma profecia reconhecida pela igreja. Que diz exatamente isso. Da Beata Ana Catarina Emérito. Que ela diz que enquanto houver um único católico no mundo rezando. Ainda que seja o último deles. Então isso significa que as portas do inferno não puderam contra a igreja. Hoje a igreja católica continua. Mas nós somos muito mais que um. Graças a Deus. Somos centenas aqui já rezando. Pedindo ao Senhor. Juntos rezando nas casas e nas igrejas domésticas. Então é claro que é mais um motivo para o Brasil ser invadido. Antes que mais centenas de milhares resolvam realmente de verdade. Virem para a igreja doméstica. Então a gente precisa rezar muito pelo nosso Brasil. Precisa rezar todos os dias pelo país. Nós fazemos muito isso sempre todos os dias aqui no final da liturgia das horas do Apocalipse. Que são as orações das horas das seis horas da tarde. Então aí a gente faz isso todos os dias. Nós pedimos ao Senhor para que o anticristo não consiga cravar as garras no nosso Brasil. Então temos que continuar em oração diária. Sempre que você rezar um terço, um rosário. Fizer uma novena. Coloque também como intenção o nosso país. Nas suas intenções de oração. Coloque sim o nosso Brasil também. Porque meus irmãos e minhas irmãs. Muito acima de tudo que você pode pensar de política nessa hora. Que o demônio pode estar inspirando você. Muito acima de tudo que você pode pensar. Tem Deus. E só o Senhor realmente para proteger o nosso Brasil de tudo que já estão fazendo em outros países. Nós tivemos aqui uma amostra do que fizeram em outros países. Mas acredite, não foi a metade do que fizeram aí na Europa. E também, por exemplo, na Austrália, no Canadá e por aí vai. E uma parte também, um pouco também nos Estados Unidos. Nós não vimos nem a metade. Então glória a Deus por isso. Continuamos em oração. Estamos em oração aqui desde já de agosto do ano passado. Todos os dias rezando. Fazemos aí as nossas orações diárias. Rezamos o Santo Terço. Rezamos todos os dias a liturgia das horas do Apocalipse. Todos os dias em oração de reparação. Pedindo, inclusive, ao Senhor que volte antes. A Paróquia Sagrada Fast Tours, o canal do YouTube, tem oração de cinco a sete vezes por dia, no mínimo. Tem dia que já teve nove horários de oração com novenas a mais que a gente vai colocando. Então você que está aí no Facebook, faz favor de depois se inscrever. lá no nosso canal no YouTube e ir lá. Não fique esperando o YouTube te avisar, porque ele normalmente não avisa. E também, por mais que você se inscreva direitinho, eles não estão avisando. É censura. E também baixe o nosso aplicativo, que lá você acessa os nossos vídeos. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí